Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Beleza, então vamos lá, gente. Pra esse aqui, a gente vai também fazer um outro brinquedo interativo aí, que a gente vai ter alimento, preciso de uma garrafa pet grande, um estilete e uma tesoura, super fácil de fazer. A gente já retirou o rótulo, tá bom? De novo, mais uma vez, eu vou abrir ela aqui, vou retirar esse lacrezinho que sempre sobra. Aqui a gente vai ter, na verdade, são quatro níveis que a gente pode fazer com as garrafas e eu vou demonstrar pra vocês nessa mesma garrafa, mas vocês, sempre que forem evoluindo os níveis, façam em garrafas novas. Sempre que você for começar a fazer com o seu cão uma brincadeira nova, de uma certa dificuldade, a gente precisa facilitar pra que ele tenha interesse, tá? Então, lembram, já falei sobre isso. O que a gente vai fazer com a garrafa pet? Com o estilete, você pode aí criar, ou inventar, ou usar a sua imaginação. Eu geralmente faço... Então, vou travar ela aqui pra ela não ficar se mexendo, né? Ficar mais fácil aqui pro corte. Eu geralmente faço um triângulo. Então, ó, tem uma saída aqui bem grande, tá bom? Aqui, ó. E esse aqui seria o primeiro nível, só que aí vocês espalham, então façam mais cortes na garrafa, né? Como um primeiro nível, pra que o seu cão, sempre que ele movimentar a garrafa, saia a comida de dentro. A gente tá usando uma ração aqui, pequena, mas você pode utilizar o que você quiser. Se a sua ração for mais grossa, óbvio, você vai ter que fazer um buraco maior. E se você quiser, você pode utilizar petisco também. Como é que é a brincadeira, ó? O cachorro vai movimentando, tá? Conforme ele vai movimentando, ó, ela cai. Viram? Caiu aqui em cima da minha mesa. Tá? Essa é a brincadeira. Então, o nível 1 da brincadeira, que é o que a gente fez aqui agora, é com um buraco bem grande, tá bom? O nível 2, vocês vão pegar uma garrafa pet nova, tá bom? Eu vou economizar aqui a pet, vou fazer na mesma, vou mudar o lado aqui da posição do corte, e a gente vai fazer um furinho um pouco menor. Ó, tá vendo? O que no outro cai é super fácil, agora já não cai tanto. Tem que ser bem, ó, assertivo mesmo, tá bom? Então, ó, então fizemos o nível 2, que é um furo um pouco menor, e aí você pode fazer também um nível 3, que seria um furo menor ainda. E quando você fizer o furo menor ainda, aí você pode fazer vários furinhos. E toda vez que ele enrolar, tá vendo, ó, ela vai saindo. Rafa, fiz os 3 níveis em 3 garrafas diferentes, não esqueçam. E o meu cachorro já tá super malandro, já não tem nem mais graça brincar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma garrafa pet novinha, zerada, sem nenhum corte, sem nada. E vocês vão simplesmente colocar a ração pela entrada, ou pela saída de onde seria o líquido, né, da garrafa pet, e disponibilizar pro cão de vocês. Aqui, a dificuldade aumenta, por quê? O único buraco ao qual a ração sai é a de cima. Então, seu cão tem que ficar bem malandro, tem que movimentar bastante lá, pra ele conseguir tirar o alimento de dentro. Isso dá um baita gasto de energia, além do gasto de energia, dá um bom enriquecimento ambiental pro seu cão, e ativa também a cognição do seu cachorro. Beleza, gente? Tchau, 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 tchau. E aí E aí